Não sei dizer, tudo é novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim Eu te ofereço o meu pranto As dores da alma que quer renascer Eu ouvindo a voz teu falar Me encantou Quis seguir, caminhar Quis saber, pra onde vou Eis-me aqui, minha dor Que serem É linda essa letra, não é? É linda essa letra